Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá minha gente, está começando mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição desta terça-feira. Estudantes sofrem queimaduras ao tocarem disjuntor do ginásio de esportes do bairro Canivete. Sepultado o corpo da mulher misteriosamente baleada em Soretama. Assaltos a ônibus desafiam uma polícia em Linhares. Uma família sobrevive do cultivo de uma horta no bairro Canivete. Feira itinerante de confecções e joias movimenta a cidade. Confira também a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti e tudo sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Nós começamos esta edição do Sim Notícias contando a história de uma família do bairro Canivete que há cerca de 40 anos sobrevive do comércio de produtos de uma horta cultivada num terreno de quase um hectare. Nos últimos dias eles tiveram muitas dificuldades para manter o plantio de hortaliças por conta da seca. Mas a chuva que caiu recentemente aliviou a situação. Seu Valdemar cultiva hortaliças há quase 40 anos no bairro Canivete, em Linhares. O quintal de casa é tomado pelas hortas. Do terreno de um hectare, o agricultor junto à sua família colhe e vende por dia mais de 400 unidades de alface, couve, cebolinha verde, entre várias outras verduras. Tudo sem agrotóxicos. Minha esposa começou no lote assim pequeno e foram aparecendo frequências e ela foi vendendo e eu trabalhava no caminhão, entendeu? Aí devagar foi ampliando. Só que nos últimos meses o sol forte tem prejudicado a qualidade das hortaliças. Por serem frágeis, demandam de mais água para desenvolver. Quando o sol esquenta muito, prejudica. A gente tem que molhar mais vezes para poder ter boa qualidade da verdura. Por conta da longa estiagem, as hortaliças já chegaram a ser molhadas até três vezes por dia. Só que depois que a chuva caiu aqui no município de Linhares, a situação melhorou e os agricultores passaram a molhar a horta apenas uma vez por dia. Além da qualidade das hortaliças que melhorou. O que ela se acha, ela piorou muito, muito, muito mesmo. O salva choveu mais. A chuva revigorou as hortas. Mais verdes e vistosas, a família de agricultores chegou a ter uma surpresa dias atrás. Nós chegamos a tirar agora, essa semana, o fato de um quilo, né? Isso tudo depois da chuva que deu. Exatamente, depois da chuva. Eu falei, essa família vai comer. E ter o almoço e a chanta. As hortas são irrigadas com a água desse poço artesiano. Um alívio para a família, que depende da água para continuar produzindo. Tem que ter o poço para poder ter uma verdura de boa qualidade, né? Água pura, né? Aquele poço foi furado até uns 25 anos atrás. Foi furado. E ele está baixando. Porque a água está muito baixa, muito baixa. Você tem uma ideia? Os rios estão secando? Os rios estão secando? Como é que fica numa hortinha dessa? Né? Está aí, né? Um excelente exemplo de que com bastante esforço e união, a gente consegue vencer a vida. Parabéns à família aí pelo trabalho brilhante que tem feito aí no bairro Canivete, cultivando hortaliças, né? Parabéns pela iniciativa. Um estudante de 11 anos sofreu uma queimadura em uma das mãos durante uma aula de educação física no ginásio de esportes do bairro Canivete. Foi nesta segunda-feira. O menor teria tocado no disjuntor de energia do local e sofreu uma descarga elétrica. O estudante teve ferimento em quatro dedos da mão direita. Moradores reclamam das condições precárias do sistema elétrico do ginásio. O menor foi socorrido pelo corpo de bombeiros e inicialmente levado para o Hospital Geral de Linhares, mas em seguida transferido para o Hospital Infantil, em Vitória. Em nota, a Prefeitura de Linhares disse que toda assistência foi dada à família do menor, incluindo o encaminhamento dele para Vitória, para tratamento desses ferimentos. A criança já voltou, já está em casa, segundo a Prefeitura, e segue sendo acompanhada pela Secretaria Municipal de Educação. A quadra, mostrada aí, não será mais utilizada pela escola até que uma nova manutenção seja providenciada, diz a Prefeitura. O local já recebeu reforma duas vezes recentemente, mas, segundo a Secretaria de Obras, o vandalismo ainda persiste. A Justiça Eleitoral começa a veicular em todo o país, a partir desta terça-feira, três campanhas institucionais sobre as eleições municipais que ocorrem em outubro deste ano. Elas serão exibidas nas emissoras de televisão e rádio, além de distribuídas em forma de cartazes e também nas mídias sociais. O objetivo é informar e educar com a utilização de ferramentas infográficas e linguagem clara e fácil compreensão, simplificando a linguagem jurídica. A intenção é atingir eleitores entre 16 e 70 anos de idade, de ambos os sexos, de todas as classes sociais, etnias e religiões. Veja agora a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Ele fala sobre a importância da flexibilidade do profissional em uma empresa. No momento em que tantas empresas cortam investimentos e optam por demissões em massa, sonhar com uma promoção parece loucura, mas não é. Embora as mais raras e disputadas, as promoções seguem acontecendo para profissionais que revelam certas competências técnicas e comportamentais. Veja a seguir algumas delas. Primeiro, seja flexível. O acumulo de trabalho imposto pela crise revela quem são as pessoas mais elásticas da equipe. Enquanto algumas não aceitam fazer nada além das tarefas que são pagas para fazer, outras estão dispostas a incorporar novas atribuições sem se queixar. Isso é valorizado. Segundo, dá resultados mensuráveis. Quem é improdutivo não corre apenas o risco de não ser promovido. Sua própria permanência no emprego está sob ameaça. Mais do que nunca, as empresas buscam e recompensam profissionais com alto rendimento. Terceiro, seja capaz de ser líder mesmo sem ser chefe. Quem pretende calgar posições hierárquicas deve mostrar potencial para a gestão. Em outras palavras, mostrar-se capaz de ensinar, inspirar e unir os demais da equipe, mesmo sem ocupar formalmente um cargo de chefia. Para liderar, é importante saber se comunicar de forma clara e didática, além de esmanjar a inteligência emocional. Quarto, não se deixe contaminar pela melancolia coletiva. Quem tem potencial para ser promovido faz o contrário. Tem um discurso otimista, reliziente e tem foco no trabalho. Quinto, invista sempre em habilidades técnicas. Sempre tem que estar investindo em sua qualificação profissional. Pensem nisso. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna. E como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel, pelas dicas e até a próxima semana. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. A quarta-feira com previsão de sol e variação de nuvens, com chuva durante a madrugada. Em Linhares, as temperaturas variam entre 17 e 30 graus. Colatina com mínima de 15 e máxima também de 30. São Mateus com mínima de 19 e máxima de 29. Em Vitória, a mínima será de 18 e a máxima 29 graus. Não saia daí. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, feira itinerante de confecções e joias movimenta a cidade de Linhares. Nós já voltamos. Uma feira de roupas, joias e móveis está movimentando a cidade nos últimos dias. Instalada no Guararema Clube, no centro de Linhares, a feira deve permanecer na cidade até o próximo domingo. Roupas femininas e masculinas, acessórios, calçados, móveis rústicos, tem para todos os gostos e bolsos. O William é um consumidor assido e vai em todas as exposições realizadas em Linhares. Excelente vir aqui para comprar. Sempre vim, todo ano. Quando eles vêm, eu acompanho, sempre vim aqui. A vantagem é o preço, entendeu? Tem bastante diferença do preço local. São mais de 20 expositores. Nos estandes, a variedade de produtos chama a atenção dos clientes. Artur é de São Paulo e fala das vantagens em expor suas joias em um evento como esse. Primeiramente, a venda direta, né? Consumidor, fábrica para o consumidor. Porque a maioria dos expositores aqui são fabricantes. E a gente traz o produto direto da fábrica. E divulgar também a nossa mercadoria, né? Afim de fazer novos contatos comerciais, esse tipo de coisa também. Financeiramente, ele vem mais rápido, retorno mais rápido. Entendeu? E como eu falei, o produto é muito barato. Então, a pessoa é muito chamativa. Porque a gente faz 12 anos em São Mateus, uma cidade vizinha. E a gente viu o potencial de Linhares, uma cidade sempre crescendo. E a gente resolveu fazer um evento aqui. A exposição montada no Guararema Clube ficará em Linhares até o dia 10 de julho. Convidando toda a população de Linhares para participar desse evento. Estaremos até o dia 10 do sete. Nós abrimos às 15 até às 22 diariamente, todos os dias. Bom, está aí uma excelente opção, né? Para comprar e economizar nesse período. O vice-governador César Conago assumiu interinamente o governo do estado na manhã desta terça-feira. E deve novamente passar o posto para o governador Paulo Artungue já na quarta. O ato simbólico de transferência do cargo foi para permitir que Conago sancionasse o projeto de lei para a criação da Secretaria Estadual dos Direitos Humanos. Aprovado na semana passada pela Assembleia Legislativa. Conago participou dos debates e da articulação para a criação dessa nova pasta. Esta é a terceira vez que César Conago assume interinamente o comando do Poder Executivo Estadual. Veja agora como fechou o dia o mercado do café. Morreu no Hospital Geral de Linhares a mulher baleada durante a madrugada desta segunda-feira em Soretama. A vítima, identificada apenas como Lucinéia, foi encontrada nua e ferida após vizinhos terem ouvido disparos de armas de fogo por volta de 1h40 da madrugada. O crime aconteceu na rua Vitório de Souza, no centro de Soretama. Para a polícia, a principal hipótese é a de crime passional. Um homem, identificado apenas como Kiki, teria sido visto saindo do local com uma arma em punho. Mas a polícia ainda está apurando esta informação. O corpo da vítima foi sepultado no cemitério de Soretama. Os destaques agora do nosso esporte com Altemar Félix. Sim, esportes! Muito bem, hoje você conferiu a apresentação dos jogadores do Linhares para preparativos visando a Copa Espírito Santo agora 2016. Está em cima da hora, hein? Jogo marcado para o próximo dia 23 de julho, em Águia Branca contra o Real Noroeste. Vai ser num sábado, às 15 horas. Confira a base aí na tela. E o técnico, Valdir Lacerda. Adalto Menegus, presidente do Linhares Futebol Clube, aqui conosco no Sim Esportes. Valdir Lacerda, em rápidas palavras, quem é Valdir Lacerda? É um treinador do Rio de Janeiro. Isso, isso. Do Rio de Janeiro, Altemar, e jogou comigo no Campo Grande. É um profissional que estava no Rio já há bastante anos. Tem experiência em trabalhar com a base também. Bom, já deu para perceber que os garotos têm faixa etária entre 17 e 20 anos. A gente viu ele aí nas categorias sub-17, sub-20 do Campeonato Estadual. Bom, há lugar para profissionais que são aqui da casa, como a Lemônia de Soco, o Ilke, o Caio, por exemplo, também o Adriano, o Zé Augusto, entre outros casos, haja uma parceria financeira para este objetivo? Uma extensão é, Altemar, mesclar esses jogadores experientes com a prata da casa. Desde logo assim nós recebemos notícias de patrocinadores, vamos sim trazer esses jogadores para fazer uma equipe mesclada, né? Juntar experiência com a equipe jovem, para fazer uma equipe forte, para conseguir essa vaga da Copa Verde no ano que vem. E você acha que alguns desses jogadores podem estourar nesta Copa Espírito Santo? Sim, Altemar. Tem bastante jogadores de qualidade, jogadores aí, por exemplo, o Júnior, o Espetinho, o Matheus Eduardo, guarda lateral de 16 anos, muita qualidade, todos aí tem muita qualidade para ir fazer um belo campeonato e aparecer para ir para a grande equipe. Tá legal, obrigado, Adalto. É um prazer, Altemar. É isso aí, Linhares, dia 23 de julho, na Copa Espírito Santo. De volta com o C Notícias, vários assaltos a ônibus têm desafiado a polícia em Linhares. Esse tipo de crime havia diminuído nos últimos tempos, mas voltou a acontecer com mais frequência. O prejuízo financeiro já chama a atenção. Em menos de 10 dias, foram sete assaltos a ônibus da aviação Joana d'Arc, registrados entre Linhares e Sooretama. No último dia 30, na linha Quartel Bebedouro, desconhecidos que aparecem nas imagens de segurança, se aproximaram do caixa e anunciaram assalto. Até parecia cena repetida nos dias 2 e 3 deste mês, nos bairros Santa Cruz e Canivete. Assustados, os passageiros ficam sem reação diante de novos casos de assaltos. Outra linha que os passageiros estão preocupados em viajar é a que faz o trajeto Linhares-Sooretama. De quinta-feira até hoje, foram quatro assaltos registrados. A suspeita é que os assaltos estão sendo comandados pelo mesmo grupo. Entre os dias 1 e 2 deste mês, novos registros. A polícia deve analisar estas imagens para tentar encontrar os assaltantes que agiram neste trajeto, o que ainda não aconteceu. A empresa não se manifestou sobre os assaltos. Apenas afirma que tudo está nas mãos da polícia para investigar. E hoje foi o segundo dia do mutirão de conciliação no Fórum de Linhares. A ação segue até o dia 22 de julho. Cerca de 800 processos envolvendo relação de consumo entre clientes e empresas de telefonia, instituições bancárias, empresas de transporte aéreo e outros devem ser analisados. Durante as três semanas de atividades, os atendimentos serão feitos de segunda a sexta-feira, dentro do horário de expediente do Fórum. Em todas as audiências, caso não haja conciliação, o procedimento será o julgamento imediato do feito, dando procedência ou não às causas ajuizadas pelos consumidores. E uma operação da Polícia e Receita Federal resultou na prisão de várias pessoas no Espírito Santo nesta terça-feira. A Operação Caxangá foi contra a sonegação fiscal. Houve prisões também em Colatina. A Operação Batizada de Caxangá cumpriu nove mandados de busca e apreensão nesta terça-feira, oito no Espírito Santo e um no Rio de Janeiro. Aqui no estado, um dos locais em que a Polícia Federal esteve foi na cidade de Colatina, noroeste do estado. Em uma loja de informática, os agentes fecharam o estabelecimento e recolheram documentos. As investigações começaram após forte indício de sonegação fiscal, envolvendo empresas do setor de plástico. Os criminosos criavam empresas de fachada que geravam notas que respaldavam vendas em todo o país. Segundo a Receita, durante o tempo em que praticaram as fraudes, as empresas faturaram mais de 500 milhões de reais. A empresa que quer subtrair-se ao fisco, que quer sonegar, utiliza-se de uma empresa fictícia, uma empresa noteira, para emitir a nota fiscal de uma venda real que ela fez, que a empresa beneficiária fez. Consequentemente, quando o fisco tenta cobrar esses impostos, essa empresa fictícia não tem capacidade de pagar. A gente não a encontra, o fisco não a encontra. Ela, enfim, não tem nenhuma condição de arcar com aquele ônus. E, ao receber esses recursos, quando ela emite sonegação fiscal e a destinatária a paga, ela tem as formas de transferir esse recurso para a real beneficiária, não por meios legais, por meios que o fisco consiga facilmente chegar. Ocorre aí o crime de lavagem de dinheiro, por exemplo. Pelo menos três empresas de fachada atuavam no Espírito Santo. E, segundo as investigações, a organização criminosa, chamada pela Receita Federal de Máfia do Plástico, também pode ter ramificações em São Paulo, Rio de Janeiro e em Minas Gerais. As investigações até agora mostram indícios da participação de grandes grupos nacionais por meio de transações a partir de empresas sediadas, vamos dizer, aqui no Espírito Santo, empresas noteiras. Essas investigações serão robustecidas pela apreensão da documentação nesse dia de hoje, junto a escritórios de contabilidade e as próprias empresas, escritórios que criavam essas empresas fictícias, por encomenda, naturalmente, dos reais beneficiários. Então, essas investigações serão aprofundadas e nós chegaremos, almejamos chegar aos reais beneficiários, aqueles que efetivamente são donos das mercadorias e donos dos recursos. O esquema acontecia há pelo menos cinco anos e, de acordo com a Receita Federal, pelo menos 40 pessoas estão sendo investigadas. Certamente, esses escritórios de contabilidade, esses contadores que criam essas empresas, não o fazem sem nenhum motivo. Certamente, há uma demanda para esse tipo de situação, para esse tipo de fraude, e acreditamos que as investigações, que os documentos apreendidos hoje, possam nos fazer chegar às vinculações necessárias que existem entre quem está criando essas empresas noteiras e os reais beneficiários. Bom, e assim, esta edição do Sim Notícias fica por aqui. Você, claro, pode participar conosco, mandar sugestões para o WhatsApp, o número aparece no seu televisor 998506060. Reveja todo o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com.br, TVC Linhares, e também no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é o 33732000, aparece aí no seu televisor. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares